Oi, oi, gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês a maquiagem que eu gosto de fazer, que eu uso mais no meu dia a dia, que é bem facinha. Eu vou começar fazendo uma preparação de pele e eu vou usar esse pra olheiras, que é o da Dior Dineiri. Tem resenha no meu canal, vou deixar aqui em cima pra vocês. Então, eu começo passando ele. E só lembrando que a minha pele já está limpa, tá? Já lavei ela. Então, eu passo aqui, passo assim, espalhando. Pega um pouco mais pra cagar que faltou. Pego bem aqui, ó, e faço assim. Aí, meu segundo produto, eu vou usar esse creme da Eucerin, que ele é um, contém um Q10 e eu gosto bastante dele. Também tem resenha no meu canal, vou deixar aqui pra vocês, tá? Vou pegar uma espátula, vou pegar o produto, aí eu coloco aqui, espalho, assim no rosto, levando sempre pra cima, tá? Testo. Espero secar um pouquinho o rosto e já venho com protetor solar. Uso o protetor solar da Neutrodina, fator 55. Gente, por mais que eu vou fazer maquiagem, eu passo protetor solar, tá? Não fico sem o meu protetor solar. E isso também não afeta em nada na maquiagem, passar protetor solar. Não vai fazer sua base durar menos, sabe? Então, passe protetor solar pra proteger o seu rosto. Então, bem assim, daí agora vem aqui, ó, bem devagarzinho. Eu não tô tirando o produto, tá? Só tô passando o dedo assim, mas é bem devagarzinho pra espalhar. Aqui, meu pescoço já tinha passado. Eu não vou precisar passar agora. Pronto, ó. Agora eu já venho com o corretivo. Eu não vou usar a base, eu vou usar o corretivo da Too Faced, que ele é... Gente, ele é muito forte esse corretivo. Então, dá pra usar como base também o corretivo. Então, ó, bem, ó, passa assim. Coloca esse tanto. Não pego mais, tá? Ó, o restantinho do pincel, passa aqui já. Também aqui. Vou usar o pincel Kabuki, da Marissa Ad, esse pincel aqui. Venho e vou dando, assim, batidinhas. Vai ficar bem levinho, mas eu gosto, gente. Dando batidinhas, tá? Venho com o contorno, que é esse, o Hooler. Que também tem resenha aqui no meu canal falando dele. Vou fazer um contorno aqui, ó. Pego bem aqui. Passa assim, ó. Uma coisa bem leve, não gosto muito forte. Só pra, sabe, ficar com aquela cor mais saudável, né? Pra não ficar com aquele rosto tão... sem nada. Fica meio sem graça. Então, passa assim. Com o restante que fica no pincel, eu já passo aqui, ó. Passo um pouquinho aqui. Agora venho com o meu blush da Pixi, que eu gosto. Que é esse tonzinho aqui, gente. Ele é um rosinha lindo. Só que ele é bem forte. Tem que passar bem devagar, ó. Que ele já vai dando aquela chinelada, né? Venho, trago assim, ó. Pra juntando um pouco com o contorno que eu fiz. Passo um pouco aqui no nariz pra dar aquela corzinha. Ó, foi muito até. Deixa eu tirar. Pronto. Aí eu venho, já vou selar essa pele, porque eu quero que dura o dia todo. Então eu vou pegar o meu pó. O pó da Murphy. Coloco um pouquinho aqui, ó, do pó. Aí venho com a esponjinha. Venho selando aqui o queixo. Sela aqui, ó. Muito bem. Sela aqui em volta do meu nariz, do bigodinho. Aqui, né? Que é onde sai super fácil, embaixo dos olhos. E um pouquinho só na testa, tá? Só cuidado pra não tirar o contorno. Só aqui no meio, ó. Aí venho com o meu pincel. Tirando o excesso. Aí eu volto com a minha paleta da Pixi e passo o iluminador. Esse iluminador aqui, ó. Essa cor. Passo só um pouquinho aqui no nariz. Um pouco aqui. E aqui. Pronto. Ficou o dedo mesmo, gente. Tudo muito rápido aqui. E venho arrumando a sobrancelha já. Vou pegar a minha caneta da Benefit. Também tem resenha no canal. Aí eu faço assim, ó. Levanto pra cima. Jogo todos os pelinhos lá pra cima. Aqui também. Esse lado da caneta, ó. Venho e vou deixar uma coisa bem suave, tá, gente? Nada de forte. Só uma pintadinha. Venho fazendo assim, ó. Só pra dar uma corzinha na sobrancelha. Nada de exagero. Ó. Só uma corzinha, tá? Uma coisa aqui. Vou voltar. Vou dar uma penteada nela. De novo, ó. Dá uma limpadinha, porque às vezes borra. Quero que a minha sobrancelha fique assim, ó. Jogadinha pra cima. Só que eu tenho que passar alguma coisa. Então eu vou usar o Jimmy Brown. Da Benefit. O meu número é o 4, tá, gente? Da Benefit. Então eu pego. Ele é marronzinho, ó. Vai deixar ela assim. Penteadinha sempre pra cima. Pra ela não ficar caindo pra baixo. Volto com a minha esponjinha, gente. Só dou uma batidinha aqui pra tirar. A gente fica meio enrugadinho com o excesso do produto, tá? Curvex. Sempre Curvex. Pra levantar esses cílios. Então eu faço assim. Pronto, ó. Cílios levantadinhos. Aí eu venho com a minha máscara de cílios favorita do momento, gente. Que é da Pixi. Nossa, essa máscara é maravilhosa. Gosto bastante. Ela pega todos, todos os pelinhos dos meus cílios e deixa bem levantadinho, ó. Então, venho aqui e faço assim. E deixa bem pretinho também. Bastante máscara de cílios, porque eu gosto. Gente, eu gosto de fazer caras e bocas pra passar cílios, sabe? Eu sou assim. Eu faço umas caras que pela... Uma cara que, pelo amor de Deus... Aí, passa aqui embaixo. Bem, gente, dou uma olhada, ó. Acho que falta um pouquinho mais de blush. Então eu vou lá, passo mais um pouquinho de blush, porque às vezes quando passo pó, apago um pouquinho. Aqui. Pronto, ó. Gente, eu tô usando muito gloss. Amo gloss. Facilita muito. E eu gosto da Pixi. Já falei dele. Já falei no meu Instagram. Amo. Então, e aqui, ó. Dá uma limpadinha assim. E passa o gloss da Pixi. Super rapidinho. Tá vendo, gente? Ó. Amo esse gloss, gente. Ele hidrata os lábios. Tem um gostinho maravilhoso que dá vontade de comer. E é isso, gente. Tá aí. Make pronta para o meu dia a dia. Eu amo essa make. Às vezes eu passo uma sombra. Passo até esse blush como sombra. Fica ótimo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curte aí o vídeo. Se vocês gostou, compartilha que vocês me ajudam. Se você não é inscrito, se inscreva aqui embaixo no meu canal. que eu tenho vídeo novo toda semana, tá bom? Beijo para vocês. Fica com Deus. Tchau.